Queria saber o que vocês dois acham do setor de consumo aqui, né? Acho que a gente já deu uma sondada por cima. Mas a primeira ação que o pessoal votou na nossa live foi a ação da Magazine Luiza. Uma ação assim que duvido que alguém que chegou na Bolsa no passado não tenha ouvido falar da história que ela se valorizou absurdamente, saindo de centavos para dezenas de reais. E que trouxe para o investidor que acreditou lá no fundo uma valorização absurda na sua carteira. Então hoje acho que é uma ação bem legal para a gente comentar. Acho que ela tem sido bem falada pelos investidores iniciantes. E nada melhor do que duas pessoas como vocês aí para dar uma analisada não só no preço do papel, mas no setor, nos fundamentos da companhia. Eu vou pedir depois, quando o Bo for fazer, não sei se ele vai fazer agora ou não, mas Bo, compartilha sua tela mostrando o gráfico que aí você consegue mostrar para o pessoal o que você está vendo do papel, enfim. Host Disabled Participant Screen Sharing. Hum, peraí. Oh my host. Agora vai, agora vai. Ok, vamos lá. Então aqui ó, aqui é a Magazine Luiza. Estão vendo aí? Todo mundo vendo? Está vendo Magazine Luiza aqui? Uhum. Vamos ver. Ela se comportou perfeitamente seguindo o Trade System Ficube. A gente tem três linhas aqui no gráfico. Esse azul é o curto prazo. Dourado é o médio prazo. E esse aqui, prateado, o cinza, é longo prazo. E é simples, quando o preço está acima das três linhas, é uma tendência de alta. Quando perde a linha azul, vai para a linha dourada. Se perder a linha dourada, vai para a linha cinza aqui. Então, de ponto de vista técnico, fez exatamente o que o Ficube sugereu. Mas quem teve, assim, a coragem de comprar ela aqui exatamente no fundo? Dia seguinte, ela já estourou para cima e não deu a relação risco-retorno aqui para fazer a operação. O stop ficou longo e o alvo ficou curto. E eu vejo muitas vezes três movimentos na contratendência que retoma a queda. Quando ela chegou em um, dois, três movimentos para cima, eu estava pronto para vender aqui. Só que ela entrou em uma condição técnica onde é proibido vender. Então, de qualquer maneira, aqui no fundo, não comprei. Novo fundo, volatilidade alto. Aqui de três movimentos para testar o topo, não vendi, porque ela virou proibido vender. Agora ela continua proibida vender. E olha a coisa bacana que a gente faz com o Ficube. Você desenha no futuro para ver como os indicadores estão se comportando. E eu vejo ela subindo. Eu não vejo ela mais caindo. Se ela cair, aqui ela cai 50% de retorno, de retração, entra no meio da consolidação. Aí fica complicado. O que é uma coisa que a gente normalmente faz? Está acima da linha dourada? Superou a linha dourada? É compra. Então, por enquanto, é lá que está a compra. Acima de 50, 48,50. Não sabemos o que o preço vai fazer, mas sabemos os pontos importantes de tomada de decisão. Então, você tem que ficar de olho aqui para ver se ela vai fazer assim ou vai fazer assim. Mas esse é um ponto. Acima desse ponto aqui é para comprar. E aí, se ela continuar fazendo topos e fundos ascendentes, todos os indicadores sugerem a retomada da tendência de alta. Poxa, maravilha, Bo. É uma dúvida aqui. Você relaciona o papel com o índice? Você tenta dar uma analisada no IBOV, no índice, assim, para entrar nesses papéis? Ou você vai puramente no que o gráfico do papel está te falando para tomar essa decisão? Não, eu te mostro de novo aqui, rapidinho. Então, nós temos uma ferramenta que rastreia todos os nossos setups, é o Prisma. Então, aqui a gente rastreia nos 30 minutos, 120 minutos e gráfico diário. Tem oito condições técnicas. Duas dessas condições são de compra, que são seis e sete. Aí, duas são de venda, que é um e zero. Então, a gente entende que é para comprar, ou é para vender, ou é para ficar fora. Porque quando a gente tem dois, três, quatro, cinco em preto aqui, isso é uma consolidação. Então, a gente normalmente fica fora. A gente procura vender um e zero e comprar seis e sete. Agora, você pode perceber a proporção de papéis comprados aqui? Veja aqui. Esses são os papéis comprados, seis e sete. Esses são os papéis consolidados. E aí, a gente entra nos papéis vendidos. Mais do que 70% dos papéis estão vendidos. Então, tem sim. Tem os astros, tem os papéis bonitos. Eles estão todos aqui, rastreados pelo Prisma. E são esses papéis seis e sete no gráfico diário. O resto, cara, eu não dou fé em nada de achar um fundo com 70% dos papéis da Ibovespa caindo desse jeito. E aí Obrigado.